Estamos nos aproximando do dia 2 de outubro, o dia das eleições, importantíssima essa eleição para o Brasil, para todos nós do estado do Rio de Janeiro para Cabo Frio. E eu quero me dirigir a você, querido amigo, querido eleitor, morador de Cabo Frio e da região, de onde você mora no estado do Rio de Janeiro, pedir o seu voto para o meu deputado estadual, Jânio Mendes, número 12601. Jânio já foi deputado duas vezes, Jânio precisa voltar à Assembleia Legislativa para lutar, como ele sempre lutou, em defesa dos interesses da região dos lagos, da educação, da saúde. Jânio é um homem de luta. Então eu quero pedir a você, não esqueça, dia 2 de outubro, Jânio Mendes, deputado estadual 12601.